Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili, eu venho com uma maravilha muito boa, sabe? Para aqueles momentos que a gente esquece de colocar o frango ou a carne para descongelar e você não sabe o que vai fazer no almoço, abre a sua geladeira, futuque lá dentro e você vai achar queijo. Acha o queijo? Todo mundo tem ovo em casa, né? Então, o que é que a gente faz? Uma parmegiana, meus amores. A parmegiana de ovo. Sim, de ovo, tá? Simples e fácil de se fazer e fica um espetáculo para acompanhar arrozinho com cenoura e purê de batata. Por quê? Porque o namorado falou que a parmegiana sem purê não é a parmegiana, tá? Então... Ó, vamos ver como é que fica essa iguaria. E é tudo na frigideira, fica pronto rapidinho, olha isso. Vou botar aqui no meu prato, olha esse queijo. Né? Um pedacinho bem... Eu vou botar mais um pedacinho, o que é isso? Tá, gente? É super fácil de fazer e fica um ar deliciar, tá? Essa combinação de ovo com queijo, com molho de tomate, né? É simplesmente um espetáculo. Então, sem mais delongas, enquanto vocês aí assistem o papo do vídeo, eu vou me deliciar com essa delícia, tá? Se eu pudesse comer todo dia, sim. Fica aí com o vídeo. Bom, meus amores, pra começar a nossa receita simples e fácil, tá? Precisar de uma frigideira com tampa, tá? Qualquer frigideira que vocês tenham com tampa. Eu tô com o fogo de ligado agora. Eu vou ligar o fogo pra gente começar aí a fazer a nossa receitinha. Fogo ligado. Vocês podem usar óleo, azeite, tá? Dá pra frente de vocês. É porque eu gosto de fritar ovo com margarina ou manteiga, tá? Então, fica aí a fritar de vocês. Eu vou colocar uma quantidade suficiente que dê pra eu aí fazer os meus oito ovos. E não ficar tão gorduroso assim, ó. Né? Então. Espera essa margarina aqui derreter pra gente colocar os nossos ovos, tá? Receita bem fácil e simples. Quando você se esquece de descongelar o frango, colocar o frango pra descongelar. E o seu microondas acha de querer explodir, deixa de lá. Já que ele não quer desligar, deixa de lá. Nem liga mais. E a gente faz assim essa receita básica, tá? Então, a minha margarina aqui já derreteu. E agora, vamos pegar os nossos oito ovos. Na verdade, aqui tem sete ovos, tá? Mas aí, eu vou fazer pra duas pessoas e você faz a quantidade que vocês acharem melhor. Bom. Vou despejar meus oito ovinhos aqui dentro. E foi uma casquinha ali. Quem pegar o sortudo dessa casca vai mastigá-lo. E eu vou colocar já aqui uma pitadinha de sal. E eu fiz assim também com o ovo mexido. Ficou uma deliciada. É, papai. Aqui a gente inventa tudo, tá? A gente incrementa o ovo. Eu perguntei ao namorado se ele queria comer ovo empanado ou a parmegiana. Ele escolheu a parmegiana. Ela comprou até batata pra fazer purê. Então, sal a gosto aí. Uma pitadinha de sal. Eu vou colocar também uma pitadinha de comenta cominho. É opcional, tá? Se vocês não gostarem, não coloquem. Só mesmo pra temperar aí o nosso ovo. Né? Cadê meu orégano? Tá aqui. Eu vou colocar também um pouquinho de orégano. E vou tampar e ficar observando. Quando eu ver que já tá toda branquinha a nossa gema, que o nosso ovo já tá quase bem fritinho, aí a gente volta, tá? É só tampar. Bom, meus amores, eu vou baixar um pouco o fogo. Porque agora é hora eu colocar o ovo. O molho, tá? Eu deixei o meu ovo fritar bem embaixo. Eu vou tirar aqui. Fritar bem embaixo. Porque eu não quero virar ele, tá? E assim mesmo a gente vai dar continuidade. Então, eu vou espalhando o molho pela lateral. Espalhando todo o meu molho. Aqui tem um sachê, tá? De molho pronto. Ou vocês podem usar o molho aí da sua preferência. Vou jogar também por cima. Eu coloco tudo pela lateral. Ah, eu coloquei uma colher de ketchup nesse molho. Pra dar um gostinho, né? Você sabe que molho em sachê não é muito gostoso. Então, eu sempre coloco uma colher de ketchup pra dar um gosto a mais. E agora, eu vou suspender um pouco o ovo. Daqui o molho que eu botei na lateral. Desce um pouco. É. Por isso que eu baixei o fogo. Porque ele já começa a dar os... O piripaque dele, tá? E agora, eu vou acrescentar o queijo aí. Vocês podem colocar presunto também. Tá? Fica a critério de vocês. Uai, quase que eu derrubo a câmera em cima da receita. Ei, Lilian Reis. Como eu tava pronto, vocês podem colocar presunto. Fica aí. A critério de vocês, tá? Eu não vou colocar coentro. Primeira vez. Que eu faço uma receita e não inventam de colocar coentro. E é só arrumar o queijo. Eu vou ter que comprar uma coisa que me ajude a fatiar o queijo. Bom. Eu gosto. Então, eu vou colocar orégano por cima. Bastante orégano. E vou colocar também queijo ralado. É opcional, tá, gente? Vocês colocam aí se vocês quiserem, tá? Que vocês gostarem. Cada um tem seu modo de cozinhar. Aqui eu só dou as ideias. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. E a gente vai, com o fogo baixo, para não queimar a sua parmegiana, a gente vai tampar e deixar aqui até derreter esse queijo aí, tá? Com mais ou menos uns 3 a 5 minutos, tá bom? E já vou todos. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo da parmegiana de ovo para vocês. Viram que é super simples e fácil sem fazer? Não leva muita coisa. Se vocês quiserem alimentar com presunto, peito de peru, pode. Fica mais gostoso ainda, tá? Fica a critério de vocês. Receita. Olha como é que fica isso. Maravilhoso. Se quiser fritar o ovo ao seu modo, temperar ao seu modo, fica aí também a critério de vocês, tá? Acompanhamento de hoje, arroz com cenoura, que é o que eu mais estou comendo ultimamente. Purezinho de batata e tá aqui a nossa parmegiana. Se vocês que gostam de gema mole, é só não deixar cozinhar tanto. Ah, Lili, como é que eu sei que a gema tá mole? Enfia o palito. Se ela sair, é porque a geminha tá mole e você desliga o fogo. Se você quiser gostar de uma geminha mais durinha, deixa lá. Mais ou menos, eu deixei uns 5 minutinhos ali, de 3 a 5 minutinhos ali, cozinhando no fogo bem baixinho, tá? Então tá aqui pra vocês a minha parmegiana de ovo. Hum, que ficou uma delícia. Hum, adoro. Para aqueles momentos que a gente não tem tempo de ir pra cozinha, veio a parmegiana de ovos, tá? Vocês podem gostar de mais um vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, coloca aqui nos comentários, tá? Compartilha esse vídeo, assista-o a seguir, que você me ajuda muito quando vocês vão lá e clica nos vídeos que estão ao lado, tá? E assim o YouTube vai recomendando mais e mais ainda vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo Cozinhando com a Lili. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.